Bom dia, boa tarde e boa noite. Falando dessa tubinha, gravar um hino aí, soprano e baixo, tá? Já fiz no outro vídeo e vou fazendo esse aqui também pra deixar aí, né? Pro Winds, essa tubinha aqui, 3, 4, si bemol, 4 rotor, muito boa, tá? Custo-benefício excelente aí. Custo-benefício. 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 Eu falei casa das tubas. Custo-benefício. Custo-benefício. E aí E aí